Oi, então, hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, hoje não, na verdade eu vou tentar fazer um vlog de fim de semana inteiro, porque a gente decidiu fazer um fim de semana turista por aqui, então é isso, vou levar vocês comigo. Eu gravei algumas cenas enquanto a gente tava vindo no ônibus da ponte, do London Eye, o parlamento, o Big Bang, e eu vou passar pra vocês em takes, e eu gravei também quando a gente tava no Trafago, não, como é que era? Não era Trafago, é? Trafago Square, é, e tava tendo um jogo de beach bowling, e eu gravei, tava muita, muita gente lá, vou mostrar pra vocês, é isso, até depois, e eu tô na Picadilly, olha só, enorme, muito legal. A gente tá aqui no telão, né, e daí, virando aqui a rua, Dá pra ver, ó, lá no fundo, vou dar um zoom aqui, o Big Bang, não tá focando, lá no fundo, aqui, ó, Big Bang. E ontem a gente tava assistindo o sétimo filme, a primeira parte do sétimo filme do, não, sétimo filme, né, primeira parte do livro, e do Harry Potter, e a gente viu eles aparatando na Picadilly, e agora a gente tá aqui, é muito legal. Então, é porque que a gente vai a Picadilly, né, é porque a gente decidiu vir pra parte de Sorro, de Londres, e atrás dos Seven Noses of Sorro, que são sete narizes, esculturas de narizes paradas pelo Sorro, e que foram feitas por Richard, Rick Buckley, em 1997, então eles tão aqui desde então. Aí, a gente passou por dois lugares que supostamente tinham narizes, e não achou nenhum, aí a gente passou pelo terceiro e achou, mas olha o tamanho do nariz. Por isso que a gente não achou os outros, porque um deles era no meio da Picadilly, tipo, tinha milhões de pessoas lá, então não dava pra ver, esse a gente até conseguiu achar, vamos, sei lá, vamos tentar voltar lá e achar, mas é isso. Essa é uma rua tipicamente do Sorro, com stripper, bar de strip, com barzinhos, restaurantes, aqui é conhecido por ser um bairro muito liberal, assim, tanto pela causa gay, etc. É muito legal, assim, é muito interessante, tem muita gente jovem, muito, muito casal, tanto hétero quanto homossexual. Isso é muito movimento, em busca de mais um nariz que não foi achado, então, tipo, a segunda lenda é, se você achar os sete narizes, você terá riqueza interna, então acho que a gente vai ser muito pobre, porque dos sete a gente só, quer dizer, a gente viu quatro até agora? Esse é o quarto? É. Teoricamente quatro? Não, três. Boa, aí. E só achou um deles, e era pra ter outro aqui, mas não achamos, mostra. Bom, depois dessa saga, os narizes decidiu desistir, veja que a gente é muito ruim nessa parada, e vamos ver o que a gente vai fazer agora, eu volto. Estamos aqui agora, no Sorro Square Gardens, aqui no Sorro, ó a Nani, e tem muita gente nesse parque, uma delícia, a gente foi, passou no mercado, comprou uns suquinhos e aguinhas da Nani de novo, e veio pra cá pra gente aproveitar um pouquinho o parque, e depois a gente decidiu ir pro... Candentown? É Candentown? É Candentown? É Candentown pra gente comer lá na furinha que tem hoje, que hoje é o dia que tem a furinha mais legal. Deixe-me dizer, é uma pessoa... Que maradinha, não tá indo, gente. Deixe-me dizer, você é uma pessoa tatuada nas pernas, mulher, faça o seguinte, usa meia calça bem fina, preta, fica lindo. Acabou de passar duas mulheres Com muita tatagem na perna E uma meia calça bem fina preta E tipo, o vestido inteiro preto Carinha Estamos em Camden Town E olha que irado Essas fachadas, ó Olha essa das Sussurais Que fachada maravilhosa Muito linda Da Aldo Muito irada E a gente vai comer aqui Se possível, se a feirinha não tiver Fechado ainda Porque a feira de mercado Que eles chamam, que é tipo de roupa Acabou de fechar, a gente acabou de chegar e estava fechada Então a gente vai em busca da feirinha de comida Que é aqui também Lembra que eu falei Que a gente tinha visto O futebol de areia Futebol de areia? Não, o vôlei, né? Acho que é Sei lá, enfim Ali É só porque Está tendo O Brasil Day Aqui em Londres E a gente não sabia Porque a gente não tem internet em casa ainda Mas enfim Estamos um pouco tristes Porque tinha tipo churros Açaí E tudo Sei lá, é bom no Brasil E a gente não participou E agora acabou Não deixou nem a gente entrar mais pra Pra ver se ainda tem uma comida Pra fazer alguma coisa Enfim, é isso Muito tristes Muito tristes Estamos aqui Nosso último destino do dia de hoje Que é o parlamento E aqui está o famoso Big Bang Daqui a pouco a gente vai lá pra frente Pra ver O Thames E A London Eye Tá vizinhando isso aqui É muito linda Muito linda Muito linda Os ônibus de dois andares Naninha E o pessoal No parque Deitadinho na grama Aproveitando aí Os últimos Minutos de Claridade ainda Porque Acreditem ou não São 10 para as 9 da noite E ainda está Está claro Uma delícia o verão aqui Muito bom E a gente saiu de lá Estamos agora do outro lado Do Big Bang E London Eye Desse lado Toda laminada Linda Aquele lado do Rio Muita gente Nem só eu não vou chegar lá Porque é muita gente Vai ficar legal Foto nem vídeo Lá daquele lado E aqui o Rio Olha que lindo Pontes todas iluminadas Ah Uma coisa que eu queria mostrar Entendeu Onde é a torre Ali atrás do Aquela torre Não sei se dá pra ver Bem micro Aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás Da London Eye A gente consegue ver Da nossa casa Aquela torre Então Pra vir de casa Até aqui Não é muito longe Não Vamos tentar vir a pé Pra ver quanto tempo demora Mas eu acho que dá Uma meia hora A pé? É Deve dar uns 40 minutos Meia hora e 40 minutos É isso Até depois Então é aqui com esse cenário lindo Do parlamento Que eu termino Porque a gente termina o primeiro dia De vlog Eu não sei se eu terminar esse vlog por aqui Bem ainda Dependendo de quanto eu venho hoje Ou se eu terminar amanhã Depois do dia de amanhã Mas é isso Até depois Ou até sei lá Beijo